Orociak é o centro que, dentro da Universidade, pode dar uns sinais mais claros, relativamente à sua compreensão pragmática do mundo em que vive, e, por outro lado, como um acto de resistência a tudo aquilo que nesse mundo quer fazer com que o conhecimento que nós aqui criamos seja contaminado por uma perspectiva que, e eu não posso deixar concordar com a professora Débora, é tudo menos académico. Na verdade, o Ministério da Educação pensava num projeto como esse, que tem da Espanha, de fazer um apanhado geral do cinema, e que, através da educação, também se fizesse a propaganda do regime. Eu sou o Nino, que é o Nino da Educa Americana, e colocou várias mulheres em posse de chefia, fundamentalmente, nos setores culturais. Para o DJ, que representa, então, a cicla da palavra VideoJockey, temos, então, um numerador de vídeos. Vamos, então, tentar perceber... É o utilizador que vai percorrer e deslançar a história através dos seus movimentos. Eu vou incidir sobre três filmes que retratam três períodos de ditadura. O que é que eu tenho que desenhar na superfície de curva de forma a ter a ilusão que a ilumina o objeto? Só por uma questão de conveniência, dá jeito de transformar isto numa carta geográfica. Às vezes tem mais questões pertinentes para oferecer uma representação de si que é um pouco diferenciada. Para as pessoas passarem a usar o computador, que não é uma ferramenta normal, como muita gente diz, eu prefiro a definição do álbum de tudo. O computador é uma ferramenta que imita as outras ferramentas. E o público informático nos tem acompanhado, porque sem eles realmente nós poderíamos ter levado a cabo o que levámos. Outro que tem a ver com a questão da fotografia e de vários lugares, e num desses lugares é o último, aliás, que é agora. Obrigada. 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 Obrigada.